A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém... Amém. Ela é desenvolvida Ela escolhe as minhas telefigueias Ela soaramblua Nesse atual É me dê para sair Na достаточно brilhante Hoje em dia Ela diminua Ela tem uma intnya Ela tem tudo Ela tem tudo Ela bem Ela diz Ela diz Ela diz Ela diz Ela diz Ela querá Ela juara Ela do Na vida se revisse Maveira o deputete livre